O defeito que consome. Querido irmão e irmã, hoje estamos diante do Evangelho dos Dez Leprosos, onde Jesus cura os dez e apenas um volta para agradecer. E hoje, meditando nesse Evangelho, somos confrontados com a nossa ingratidão. Quantas vezes agradecemos ao Senhor as graças que recebemos, os milagres que o Senhor realiza na nossa vida. Quantas vezes agradecemos até mesmo quando não há milagres feitos. Quando agradecemos porque o Senhor olhou. Porque os leprosos aqui, eles estavam à distância. Eles pararam à distância, porque os leprosos, uma das leis naquela época, era exatamente manter a distância da sociedade. Eram excluídos, na verdade, da sociedade. Estavam à margem. Não eram pensados, não eram tocados. Não eram nem sequer vistos. E Jesus não foi mais um que excluiu. Jesus devolveu a dignidade desses leprosos. Jesus devolveu uma pele limpa. No caminho, quando Jesus manda aqueles leprosos irem se apresentar aos sacerdotes, percebem que foram curados, mas somente um volta para agradecer. E aqui estamos diante da nossa vida, contrastados com a nossa vida, e vendo que o defeito que consome o nosso coração é a ingratidão. Não há nada mais amargo na vida de alguém do que a ingratidão. Não existe pessoa mais amargurada do que uma pessoa ingrata. Porque é uma pessoa sempre insensível, como a lepra. A lepra que, na nossa atualidade, é chamada de ranceníase. Causa insensibilidade na pele. A ingratidão transforma um coração humano num coração insensível. Ele não sente mais o seu próprio defeito. Ele não sente mais as suas próprias misérias. E por que não sente? Não sente necessidade de voltar ao Senhor. Não sente necessidade de clamar ao Senhor. Sabe, uma vez eu li, e isso me impactou muito, porque é um dos defeitos, na verdade, pecados, um dos pecados que mais assemelha alguém ao demônio, é a mentira. Porque ele é pai da mentira. E quem mente se torna filho do pai da mentira, se assemelha àquele, né? A ele. E, uma vez eu vi que a mentira, com frequência, uma pessoa que mente com muita frequência, causa... Eu não domino a área biológica, né? Os médicos, os profissionais da área da saúde, que me perdoem, talvez, se eu errar alguma coisa, mas que a mentira, com muita frequência, certos estudos já demonstraram, já mostram isso, causa uma mudança no córtex central, fisicamente, nessa parte do nosso cérebro, que fica um pouco aqui pela fronte, na nossa fronte, causa uma alteração. E esse córtex está ligado diretamente à nossa sensibilidade. Ou seja, a pessoa que mente com muita frequência, ela vai caindo numa insensibilidade, ela não liga mais. E hoje, aqui, diante deste Evangelho, depois, talvez, de você ter vivido aí o seu dia, depois, talvez, de você ter vivido uma luta, batalha por triunfar, por matar vários dragões, vários leões, né? Dentro de você e fora. Você é chamado a olhar e ver. Se tem agradecido ao Senhor. Se tem vencido os seus defeitos também. Qual defeito hoje tem te dominado? Qual defeito hoje tem te consumido? Qual defeito hoje tem te desassemelhado de Deus? Tem tirado a tua semelhança de Deus? Porque a lepra também fazia isso. A semelhança, a beleza, a limpeza, a suavidade da pele. A ingratidão, ela tira a suavidade do coração. Os defeitos que nós vamos achando que, por não serem até pecados, mas defeitos, por exemplo, o esquecimento. O esquecimento, uma pessoa que esquece muito das coisas, é um defeito. É um defeito. É diferente de quando ela não faz algo porque não quer, né? Ela deixa de ajudar alguém, por exemplo, porque ela não quer. Mas ela esqueceu. O esquecimento é um defeito. Mas ela não faz nada pra dominar isso. Ela não faz nada pra mudar isso. Ela não faz nada pra transformar isso. Pra que, pelo menos, diminua, né? Atenue os efeitos deste defeito. As consequências. Querido irmão e irmã, nós não podemos nunca nos saciarmos. Não podemos nunca nos saciarmos com um... Ah, está bom até aqui. Já alcancei certo grau de perfeição. Não preciso voltar ao Senhor. Muitas curas acontecem no caminho. Assim como esses ideias leprosos. Jesus não disse... Estás curado. Lá no final, ele vai dizer... Pra o leproso que volta pra agradecer... Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Mas quando ele exclama, os dez juntos à distância... Senhor, tende compaixão. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus disse... Vai se apresentar. Vão se apresentar ao sacerdote. Porque somente o sacerdote pôde devolver essas pessoas à sociedade. Ao convívio com as outras pessoas. E no caminho, eles foram curados. No caminho. Às vezes, na luta contra um defeito. Às vezes, na luta contra um defeito, Jesus dá uma graça ainda maior. Às vezes, você que está lutando pra ser mais paciente dentro da sua casa... Jesus te dá uma família mais unida. Você que está lutando pra ser mais casto... Você, jovem, Jesus te dá uma resposta vocacional. Uma resposta de missão de vida. Você que está lutando pra ser mais ordenado na sua vida. Pra ser menos consumista. Jesus te dá graça de providência. No meio do caminho, da busca por algo. Por uma virtude. Que vai agradar o Senhor. No meio do caminho, Jesus dá uma graça ainda maior. Então, atenção. Às graças que o Senhor quer dar. Como eu dizia, nessas meditações dos dias anteriores. O problema não está em pedir graças e milagres. O Senhor pode fazer. E nós que precisamos, pobres, temos que pedir mesmo. Mas, olhar para aquele que dá o milagre. Aquele que faz o milagre. Aquele que dá a graça. Saber olhar pra ele. Saber voltar pra ele. E agradecer. E aqui, a importância dos testemunhos também. Quantas pessoas que alcançam tantas graças, né? Rezando com o exército de São Miguel. Alcançam tantos milagres. Quantos testemunhos nos chegam. Você já agradeceu a sua graça. Nós queremos também compartilhar com você. Queremos nos alegrar e celebrar como uma família de oração. Mas não fala somente do testemunho mandado pra ser lido numa live. Mas um testemunho que você dá com a vida. Você recebe a graça de uma cura. Você emenda de vida. Quantos santos nós vemos, né? Que faziam promessas a Deus. Dizem que se fossem curados das suas enfermidades. Faziam o voto de se entregar inteiramente a Deus. Ou se comprometiam de mudar de vida. De verdadeiramente se converterem. De saírem do pecado. E também volto naquela meditação que fizemos esses dias. Não fazer comércio com o Senhor. Não fazer comércio com o Senhor. Eu peço, Ele dá e tá tudo certo. Eu preciso, Ele pode, Ele dá e então tá tudo certo. Não. Saber olhar para o Senhor e agradecer. Vamos proclamar esta palavra na nossa vida. Rezar com esta palavra. Pedir ao Senhor que nos cure das nossas lepras, dos nossos defeitos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse, E de apresentar-se e de apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho que, aplicadas à nossa vida, nos fala tanto. Quero convidar você hoje a rezar com esta palavra e pedir ao Senhor que expulse a lepra, aquele defeito que te consome. Aquele defeito que tem consumido, destruído, carcomido o teu coração. E, Senhor Jesus, expulsa do nosso coração aquilo que é lepra, aquilo que é, que vem causando insensibilidade. Expulsa a própria insensibilidade do meu coração. A insensibilidade de ver como tu és bom, quantas graças derramas na minha vida. A insensibilidade de perceber que realizas grandes milagres na minha vida. Expulsa do meu coração a insensibilidade de perceber que me olhas, que me vês, que vês até mesmo aquelas necessidades que eu mesmo não vejo. conhece-me mais, conhece-me mais do que eu mesmo. Eu te peço, Senhor, vem morar no meu coração. Vem trazer ao meu coração a tua presença viva, a tua presença sensível. Me fazendo sempre voltar a ti, enxergar que no caminho eu posso receber a cura e que eu possa voltar a ti sempre com espírito de gratidão. Eu não quero ter um coração ingrato, Jesus. Eu não quero ter um coração ingrato. Por isso eu te agradeço nesse dia tantas graças, tantos bens, tantos benefícios, tanto amor dado a mim, pobre pecador. Pobre pecadora que não mereço a tua misericórdia. Confiemos esta palavra à Virgem Maria, aquela que vem regar as suas lágrimas com seu amor, todas as graças que o Senhor nos concede. Pelo poder que lhe concedeu, Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A Virgem Maria, a reação dela, quando recebeu o maior, maior bem que a Terra pôde conhecer, foi a encarnação do Verbo. A reação dela, quando chegou na casa de Santa Isabel, foi, a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Toravante, as gerações vão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Aquela que engrandece o nome do nosso Deus. Eu convido você a compartilhar este vídeo, a curtir também, isso ajuda na evangelização. E comenta aqui embaixo, o Poderoso fez em mim maravilhas. O Poderoso fez em mim maravilhas. Encontro você amanhã mais uma vez, se Deus quiser, com muita alegria. Lide e evangelizai por todo mundo. Compartilhe. Deus abençoe. Deus abençoe.